Cara, que doideira, hein? O primeiro tempo salvou a gente! Dois momentos e dois tempos completamente diferentes, mas pelo menos a vantagem tá na mala. Eu sou o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, e sou a voz da torcida do Fluminense aqui no GE. E sabe aqueles jogos de videogame, até hoje ainda existem alguns, enfim, não vou citar aqui, mas que parece que não tem os direitos dos times e dos jogadores, e a impressão é que a gente viu assim, um tempo de um time com os direitos e um tempo de um time irreconhecível. O que eu tô descrevendo pra você que não sabe disso? Algumas empresas não têm o direito, então eles colocam ali pra não infringir direito autoral, coloca, por exemplo, ao invés de Fortaleza, coloca Tricolores do PC, e aí os jogadores são Marcos Boné, o lateral direito, o lateral esquerdo é o Júnior Carioca, e eles vão mudando assim os nomes, sei lá, o do Fluminense é o Banso, é o zagueiro Bino, alguma coisa assim. A impressão que deu é que a gente viu isso. O primeiro tempo foi Fluminense, com todo o seu time, a sua qualidade, o dinizismo, toque, dois gols e gol anulado, e vai ter um capítulo aqui rapidinho, meio minuto e um minuto sobre Klaus aqui. E tal tudo isso contra o Tricolores do PC, com o seu time genérico. O Fortaleza não jogou nada no primeiro tempo. Vem o intervalo, voltam pro segundo tempo, e mais do que atitude, eles fazem uma mudança técnica. O Voivoda colocou o Moisés, eu tenho certeza que o Márcio Renato, né, que é meu parceiro aqui de voz da torcida lá do Fortaleza, tá falando e elogiando o Voivoda sobre colocar o Moisés no lugar do Lucas Lima, ali no final do primeiro tempo. Isso botou o Fortaleza em cima do Fluminense, e o Fluminense não soube sair. O Fortaleza ficou com a bola, no primeiro tempo foi quase 80% de bola pro Fluminense, com 15 minutos do segundo tempo, o Fortaleza tinha mais posse no segundo tempo. O Fluminense sem a bola, vem aquele mesmo problema que eu costumo falar, né, o Fluminense sem a bola não sabe marcar, ele não sabe marcar postado, tem que tá aí a bola pra não ser atacado. Infelizmente, não teve a bola, e o Fortaleza criou, criou, e bola na trave, e outra bola na trave, e espaço. Diniz, mais uma vez, tentou uma mesquida que não deu certo, e visivelmente não deu certo. Tirar Ganso do time, num momento em que, obviamente, o jogo não tava muito pra ele, mas se o jogo não tá muito pra Ganso e ele ainda tem gás, você faz o jogo se tornar pra ele, porque é um craque, ele tirou Ganso e colocou Martinelli, provavelmente ali colocando o time pra, sei lá, pra tentar ter mais pressão na marcação, proibir esses ataques de Fortaleza. Fato é, todas as mexidas que Diniz foi fazendo, depois Felipe Mello e Marrone, foram pra poder se fechar todinho lá atrás e tentar uma espetada de contra-ataque. Mas, repetindo, o time não é preparado pra isso, pra se fechar na sua casinha. O Fluminense não sabe e tem muita dificuldade de defender sem a bola. Principalmente que isso gera cruzamento pra área, e cruzamento pra área é o grande antídoto. O primeiro tempo é de Almanac, é uma coisa espetacular e mostra a superioridade que o Fluminense, graças a Fernando Diniz, também tem em cima do Fortaleza. O segundo tempo mostra que a gente tem muito a evoluir ainda. Mas, tempinho aqui sobre VAR e etc. A gente chega a tomar o gol de empate, mas no primeiro tempo a gente tem a oportunidade de ter um jogador expulso do Fortaleza. Pra mim, deveria ser expulso, o Matheus Martins caminhava em direção ao gol. Aí ele vai logar, tinha um zagueiro do lado, mas ele tava ali reto, cara a cara, com o goleiro já. E não foi expulso. A gente viu o Juninho Capixaba dando pelo menos quatro entradas, pelo menos assim três, com certeza três, entradas gravíssimas pra tomar o segundo quartal amarelo. Em nenhum momento o Klaus foi procurar o segundo quartal amarelo, claramente pipocou um árbitro que eu não sei como vai pra Copa do Mundo, porque não consegue controlar um jogo com falta. Só controla jogo no início com cartão e depois pipoca pra expulsar. Nos lances capitais, né? Pra mim, errou. Era pra ter expulsado o jogador do Fortaleza no lance que Matheus Martins ia cara a cara, mas pra mim acertou no lance do gol. Só que é engraçado, né? Ele tá do lado do lance... Do lado do lance do primeiro gol do Fluminense. Ele vê a falta de Germancano em cima do jogador do Fortaleza e ele acha que não é. Aí o VAR recomenda, ele vê de novo e fala, agora eu acho que é. Isso é inexplicável, isso é um absurdo. Mas, como eu falei, foi falta e tinha que ser anulado mesmo. Igual teve lá no Brasileirão também um lance de falta que foi anulado. E no segundo tempo, bem anulado o gol do Fortaleza, mas que mais uma vez a arbitragem de campo não viu, né? Era por muito pouco, esse dá pra passar um pouquinho. Fato é, a gente mostrou que tem mais time, e mostrou que no igual pra igual a gente tem qualidade, mas esse tricolores de laranjeiras com o Bonato, o Nanso, o, sei lá, o Pitiago, os jogadores genéricos que jogaram no segundo tempo, e o time, né, treinado por Marcelo Diniz, não encaixou e o Fluminense tem tido problemas no segundo tempo. Enfim, a vantagem é boa, ganhar a ida é muito importante. O primeiro tempo mostra que a gente tem uma capacidade muito grande e o segundo tempo mostra que tem coisa a melhorar ainda também.